Fala galera, e hoje eu vou mostrar o DVD do filme Carros 3 Então antes do vídeo começar, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E também passa nos canais parceiros, eu vou falar alguns aqui O canal do Apenas um Colecionador, um canal incrível O canal do Um Nerd Preguiçoso, outro canal muito bom E o canal do Super Gato King, outro canal muito bom Então vamos começar o review né Aqui tem o título do filme ó Então aqui tem o Renato Pago Marquinhos e os outros personagens do filme Eu acho que ela é a Cruz Amíris e esse daqui eu não lembro o nome Então aqui tem a Lombada, ó, muito bonita a Lombada Então aqui tem uma frase para vender o filme Então aqui tem, aqui ó, a Sinopse Esse foi o único filme da trilogia que eu assisti no cinema né Eu acho que não vai ter o quarto filme Mas se não me engano vai ter uma série no Disney Plus da franquia né Então aqui tem os personagens do filme aqui O Renato Pago Marquinhos e eu acho que ele é o Jackson Storm né Eu já tava pensando em fazer o review desse filme Aí o meu amigo João Pedro pediu, então eu resolvi fazer mesmo Então aqui tem várias informações do elenco aqui embaixo Os bônus especiais, só vem um curta que passou antes do filme né Como a Pixar faz isso no cinema né Áudio e legendas portuguesas e inglês Não colocaram espanhol né Não que a gente vai ver o filme espanhol né Então aqui tem a arte de disco lá Muito bonita a arte de disco Com o padrão da capa né Mas a arte de disco ficou muito bonita Eu adoro né Acho que todos nós adoramos quando vem uma cena assim do filme né Colorido, não como Não preto e branco Ou só uma cor e só o título né Eu gostei bastante da arte de disco Eu adorei esse filme Eu reassisti ontem porque eu não lembrava muito das coisas Eu só lembrava que o McQueen capota E que no final ele vai correndo uma corrida lá Eu adorei o filme, pro filme eu vou dar 10 É o meu filme favorito da trilogia E eu acho que vai ser por um bom tempo né A não ser que eu reveja a trilogia O meu rang da trilogia então é o Carros 3 O primeiro e o segundo O piorzinho né Mas ainda assim é um filme muito bom Deixem o seu rang da trilogia Carros nos comentários Comentem se vocês também tem esse filme na coleção de vocês Então né, deixem o seu like, se inscrevam no canal E ative o sininho pra não perder nenhum vídeo E também deixem a sua nota pro filme nos comentários né Então foi esse o vídeo pessoal E tchau E até o próximo vídeo